Santos, bem-vindo, novo volante do comercial, o novo Santos da Rádio CDN. A volância aqui do comercial talvez seja a posição das mais recheadas. O que você já viu aí dos seus companheiros, como é que vai ser essa disputa? Obrigado. A disputa é sadia, nós temos um grupo muito qualificado, independente dos resultados que não vieram, como você falou, principalmente na posição, na volância. Mas isso é bom para o comercial, quem ganha o comercial, tenho certeza que o professor chegou agora, vai dar uma organizada no que tinha que organizar e os resultados virão. E essa disputa é sadia, cara, só quem tem que ganhar é o comercial. O Edson Santos, o Mário Guiarca, o outro virão preto, você vem no comercial de uma fase também difícil, o comercial vem de nervosa, o ataque não fez coisa, a defesa sofreu. É um jogador, é um volante mais reclamação, é um volante que procura chegar na hora do adversário. Fala aí para o seu novo torcedor, as suas características de jogo. Primeiramente sobre o momento, eu já vivi esse momento, inclusive na Copa Paulista no passado, de um início não tão bom, e que no final, na última rodada, nós chegamos brigando para classificar. E sobre minhas características, consigo fazer muito bem as duas posições, tanto o primeiro quanto o segundo. Sou um jogador muito intenso, jogador de boa pegada, e também tenho facilidade para chegar na área. Edson Santos, o Mário Guiarca, o Esportes, bem-vindo, boa sorte. Aproveitando também para complementar, fala um pouquinho da sua carreira, do início até hoje para nós. Eu iniciei lá no Confiança, logo cedo fui para o Atlético Mineiro, onde fiquei três anos, concluí minha formação, onde tive a oportunidade de subir profissional. Logo na sequência, comecei a ser emprestado, e em 2021 foi quando eu vim aqui para São Paulo a primeira vez jogar o Paulista. E hoje se faço aqui presente no comercial. Pedro, eu queria que você falasse da sua relação com o Fael, que você jogou no Paraná com ele nesta temporada. Ele foi fundamental nessa sua vinda, na negociação, ou como ele foi? Sim, sim, com certeza. O Fael que me ligou, o Fael que me trouxe para cá. O Fael, cara, é um cara que gosta de jogador intenso, e gosta de jogador comprometido. E eu acho que isso facilitou essa ligação, mas que isso facilitou nós estarmos aqui trabalhando junto outra vez. Pedro, você já conhece o futebol Paulista, inclusive já atuou no sertãozinho, cidade vizinha em Trompetro, sabe o tanto que a torcida comercial prestigia, apoia a equipe. Se o contrato da sua Copa Paulista, pensando na Série A2, o torcedor possa ter uma esperança de você apresentar um bom futebol e continuar aqui no comercial? A princípio, o meu contrato até o fim da Copa Paulista, mas futebol é resultado, né? Futebol é resultado, eu particular, como jogador, tenho que desempenhar em campo, e sob o contrato as coisas acontecem naturalmente. Primeiramente, a gente tem que jogar e dar resultado. Pedro, qual jogador você tem como referência da sua posição? São muitos, né? Minha posição. Mas eu vejo como referência hoje os melhores, né? Casemiro, o Dogan, esses caras, são os caras que eu estou sempre observando e aprendendo com eles. Mas eu vejo como referência hoje os melhores. E aí, vamos lá.